E a sexta-feira, Lorozano, Loura, São Lima, Fula, Novembro, Tinanei, Instituto Ciência e Saúde, reta uma visita oficial, docente e convidados, Rússi Flangers, Universite Darwin, Rússi Hanorin, estudante, programa, licenciatura, parteira, Sira, durante Lorozano, Rua, com abacuidade, obstetricia, baína, no OAN. Objetivos de atividade, Anei, atualmente, a conhecimento do estudante, programa, licenciatura, parteira, Sira, o dia menos mortalidade, baína, no OAN e Timor-Leste. A midwifery é uma profissão essencial, toda mulher que tem um bebê deve ter a opção de ter uma midwife assiste durante a sua vida, a trabalho e a criação. E é fantástico ver que o ICS agora tem um programa de midwifery que oferecer as midwives do Timor-Leste que atrapalham esse programa no ICS para se tornarem profissionais, competentes e confiáveis e, por isso, pagar para o seu país e as mãos e as bebidas do Timor-Leste. Estudante, programa, licenciatura, parteira, ICS, a DL de Jesus, senti contente, tamba belgétan, docenti e convidados, Rússi Flandes de Universite Darwin, rodea aumenta a sirene capacidade, no habilidade, no nebo futuro, sai pessoal saúde, nebo qualidade, no profissional. O meu objetivo é continuar com a escola ICS, mas também o meu conhecimento, pois, e parte de lado, sai para o seu país e no futuro, a mim ele atende, e não é muito bom, a minha opinião, a mim sempre contente, tem-te-te-me, estando-te-me, a mim, com a ideia, com a senhora Isis Belinda, agora, de minha mãe e irmã, a presença, com a minha aula, com a minha rainha, entretanto, docenti e convidados, Rússi Flandes de Universite Darwin, anoram estudante, licenciatura, parteira, durante a lora rua, e é sábado, no domingo, fim da semana.